Fala, fala família, por aí com o Lucas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui no centro de Bariloche para mostrar esse centro aqui para vocês. Hoje está chovendo bastante e vamos mostrar como fica aqui com chuva, tá bom? Não vamos deixar de filmar, não vamos deixar de mostrar nada para vocês. Estamos aqui em frente a Mamuska. Estamos em frente a Mamuska e em frente a Rapa Nui. E vamos lá! Na verdade é Rapa Nui. E você sabia que essa chocolateria famosíssima tem até pistas de patinação no gelo? É isso mesmo! Vem conhecer! Super cheio pessoal! Muita gente aqui! É um ponte turístico aqui em Bariloche! E aqui tem sorvetes deliciosos! Como vocês sabem, a Argentina domina aí o setor dos sorvetes, né? Tem essa herança italiana. Os sorvetes aqui são formidáveis, são fantásticos, deliciosos! Pessoal, não sei se vocês estão percebendo, mas olha o tamanho do recipiente que ele está colocando o sorvete. Eu não conseguiria tomar isso tudo! É muito grande! E fala aqui para o Por Aí com o Lucas, você conseguiria tomar um potão desse sozinho? Você é muito fã de sorvete? Deixa aqui nos comentários! Aqui são os crepes! É pessoal, e como vocês podem ver, a loja não é só de chocolate, tá? Tem várias especialidades aqui! Tem crepe, tem whey, tem muita coisa boa! Também serve almoço e jantar! Agora os whey face! Aqui temos os doces! E no momento que estamos gravando este vídeo, os alfajós estão custando R$ 4,50! Interessante que aqui você pode pegar água à vontade! Rapaz, isso está bonito, hein? Tanto o whey face quanto o crepe, está bonito demais! E você, está com água na boca? E aqui pessoal, temos a ficha de patinação no gelo! E está custando uma hora, R$ 3.500! Na cotação atual, a data que estamos gravando este vídeo está saindo em torno de R$ 66,00! Muito divertido e a galera está curtindo muito, bastante! Muito legal pessoal! Muito, muito, muito! E agora chegamos no carro chefe da loja, né? Que é a tração principal aqui que são os chocolates! A Rapa Nui é eleita uma das melhores chocolaterias aqui das cidades de Bariloche, né? E viemos aqui conferir e comprar alguns chocolates também! Temos chocolates! Delícia! Olha! Aqui também tem chocolates com pouco açúcar! Ou sem açúcar! Olha! Aqui é um bruxo, né? Que muito bom! Tchau! 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 Tchau, tchau! Que delícia! Que delícia! Obrigado! A Dani ali indicou pra gente esse lugar maravilhoso e pedimos o que Dani? Mocatino, essa é meia lua com ramone queijo, queijo e presunto. O de vocês é um tostado e um chocolate quente. Perfeito! Vamos tomar agora um chocolate quente aqui em Bariloche. Delícia! Saúde! Saúde! Brindamos com chocolate quente. E agora eu te convido a caminhar comigo aqui pelo centro da cidade. Vamos bater perna, vamos ver as lojas. Vem comigo! Vem comigo! Basta Realm Vem comigo! Se inscreva no canal E esse foi o vídeo de hoje, família Espero que vocês tenham gostado Se gostou, curte aí Deixa o like de vocês que é muito importante A cada like o YouTube entende que esse vídeo foi legal para vocês E passa a indicar ele para mais pessoas Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal Tá bom? Beijo, beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau